Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Fundamento verdadeiro, a igreja já vos celebra, como esposa do Senhor. Amém. Sobre os tronos gloriosos, haveréis de vos sentar, sem cessar a vossa prece, nos dê força e proteção, das sementes que espalhastes, brote a flor e nasça o grão. Amém. 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 Demos glória a Deus Pai Onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Seus grandes prodígios Anunciarão a justiça do Senhor Todos os povos podem ver a sua glória Deus é Rei, exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem o rodeiam no seu trono E se apoia na justiça e no direito Vai um fogo caminhando à sua frente E devora ao redor seus inimigos Seus relâmpagos clareiam toda a terra Toda a terra ao contemplar a luz estremece As montanhas se derretem como ser Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Os que adoram as estátuas se vergonhem E os que põem a sua glória nos seus ídolos Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses Se é uma escuta transbordante de alegria E exultam as cidades de Judá Porque são justos, ó Senhor, nossos juízos Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo que criastes E de muitos superais todos os deuses O Senhor a nós que detestam a maldade Ele protege seus fiéis e suas vidas E da mão dos pecadores os libertar Uma luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homem justos, alegrai-nos o Senhor Celebrai e bendizei seu santo nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Anunciarão a justiça do Senhor Todos os povos podem ver a sua glória Eles contaram as grandezas do Senhor e seu poder E as suas maravilhas que por nós realizou Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano Nem eu me julgo a mim mesmo É verdade que a minha consciência não me acusa de nada Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo Quem me julga é o Senhor Portanto, não queirás julgar antes do tempo Aguardai que o Senhor venha Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas E manifestará os projetos dos corações Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido Irmãos Apliquei essa doutrina a mim e a Apolo Por causa de vós Para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho Tomando o partido de um contra o outro E a não ir além daquilo que está escrito O efeito Quem é que faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo o que tens Por que então te glorias Como se não o tivesse recebido? Vós já estáis saciados Já vos enriquecestes Sem nós já começastes a reinar Oxalá estivesteis mesmo reinando Para nós também reinarmos convosco Na verdade Parece-me que Deus nos apresentou A nós apóstolos Em último lugar Como pessoas condenadas à morte Tornando-nos um espetáculo para o mundo Para os anjos e para os homens Nós somos os tolos por causa de Cristo Vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo Nós somos os fracos Vós os fortes Vós sois tratados com toda estima e atenção E nós com todo desprezo Até a presente hora Padecemos fome Sede e nudez Somos esgorfeteados E vivemos errantes Fadigamos-nos Trabalhando com as nossas mãos Somos injuriados E abençoamos Somos perseguidos E suportamos Somos caluniados E exortamos Tornamos-nos como que o lixo do mundo A escória do universo Até o presente Escrevo-vos tudo isso Não com a intenção De vos envergonhar Mas para vos arumar estar Como meus filhos queridos De fato Mesmo que tivesses dez mil educadores Na vida em Cristo Não tendes muitos pais Pois fui eu Que pelo anúncio do Evangelho Vos gerei em Jesus Cristo Portanto Eu vos peço Sede meus imitadores Não vos chamo mais meus servos Mas vos chamo meus amigos Pois vos dei a conhecer Tudo quanto Ouvi o Pai A voz foi concedido Conhecer Os mistérios Do Reino dos Céus Felizes Vossos olhos Porque vêm Felizes Os ouvidos Porque ouvem Pois vos dei a conhecer Tudo quanto Ouvido Pai Das homilias sobre a primeira carta aos coríntios de São João Crisóstomo Bispo Por meio Por meio de homens ignorantes A cruz persuadiu E mais Persuadiu a terra inteira Não falava de coisas sem importâncias Mas de Deus Da verdadeira religião Do modo de viver o Evangelho E do futuro juízo De incultos De incultos e ignorantes Fez amigos da sabedoria Vê como a loucura de Deus É mais sábia que os homens E a fraqueza mais forte De que modo mais forte? Cobriu toda a terra Cativou a todos Por seu poder Sucedeu exatamente o contrário Do que pretendiam aqueles que tentavam apagar o nome do crucificado Este nome floresceu e cresceu enormemente Mas seus inimigos pereceram em ruína total Sendo vivos Lutando contra o morto Nada conseguiram Por isso Quando o grego me chama de morto Mostra-se totalmente insensato Pois eu Que a seus olhos passo por ignorante Me revelo mais sábio que os sábios Ele Tratando-me de fraco Dá provas de ser o mais fraco Tudo o que pela graça de Deus Souberam realizar aqueles publicanos e pescadores Os filósofos Os reis Numa palavra Todo mundo Pescrutando inúmeras coisas Nem mesmo puderam imaginar Pensando nisto Paulo dizia O que é fraqueza de Deus É mais forte que todos os homens Com isso se prova a pregação divina Quando é que se pensou Doze homens Sem instrução Morando em lagos Rios e desertos Que se lançam a tão grande empresa Quando se pensou Que pessoas que talvez nunca Houvem pisado em uma cidade E em sua praça pública Atacassem o mundo inteiro Quem sobre eles escreveu Mostrou claramente Que eles eram medrosos E pusilânimes Sem querer negar Ou esconder os defeitos deles Ora Este é o maior argumento Em favor de sua veracidade Que diz então A respeito deles Que Preso Cristo Depois de tantos milagres feitos Uns fugiram O principal deles O negou Donde lhes veio que Durante a vida de Cristo Não resistiram A fúria dos judeus Mas uma vez Ele morto e sepultado Visto que como diziais Cristo não ressuscitou Nem lhes falou Nem os encorajou Entraram em luta Contra o mundo inteiro Não teriam dito ao contrário Que é isto? Não pode salvar-se? Vai proteger-nos agora? Ainda vivo Não socorreu a si mesmo E morto nos estenderá a mão? Vivo não sujeitou povo algum E nós iremos convencer o mundo inteiro Só com dizer o seu nome? Como não será insensato Não só fazer Mas até pensar tal coisa? Por este motivo É evidente que Se não tivessem visto o ressuscitado E recebido assim A grande prova de seu poder Jamais se teriam lançado Em tamanha aventura É Cristo que anunciamos É Cristo que anunciamos Jesus Cristo crucificado Escândalo para os judeus E para os gentios Que nos loucura Mas para aqueles que foram chamados É Cristo a força de Deus E a sabedoria de Deus E a sabedoria de Deus Deus A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos A voz, Senhor, cantamos A voz, eterno Pai Adora toda a terra A voz, Senhor, cantamos A voz, cantamos Anjos Os céus e seus poderes Sois santo, santo, santo. Senhor, Deus do Universo, proclamam os céus e terra, a Vossa imensa glória. A Vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas, a nobre multidão. E o luminoso exército dos nossos santos martiriz. A voz por toda a terra, proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, dimensa majestade. E adora juntamente o Vosso Filho único. Deus vivo e verdadeiro, e ao Vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho. Nasceste de uma Virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, na morte triunfastes. Abrindo aos que têm fé, nos céus o reino eterno. Sentasteis à direita, de Deus do Pai e da glória. Nós cremos que, de novo, vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos. Que vós, Senhor, remistes. Com sangue precioso, fazei-nos ser contados. Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o Vosso Filho, e fazei-lhe pelas preces do apóstolo, a Vossa Igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. É Civil Guerreiro Deus, Fortale Hazen, Amém.